Olá a todos, bem-vindos e aqui vem de Quintinhos Livros. Desculpem todo este aparato, o cabelo e nem sequer a câmera pousada, mas eu estou a planear vender alguns livros porque de facto estou com as transas a ficar um bocadinho cheias e em princípio irei ter umas férias no estrangeiro e criar uns trocadinhos para poder comprar café lá atrás lá fora. E então irei fazer assim um mini and roll, mas muito mini de livros que eu sei que não voltarei a ler, contudo pessoas poderão estar interessadas neles e vale a pena pô-los à venda porque provavelmente alguém poderá pegar neles. Portanto, bora lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É tudo por hoje, espero que vocês tenham gostado deste mini and roll, consegui colecionar quase 10 livros pelos quais irei procurar uma nova casinha, porque foram livros que eu não gostei muito ou que sei que não voltarei a ler, ou até livros que tenho medições repetidas ou quero comprar edições novas, portanto, procurar uma casinha nova para estes livros. Espero que vocês tenham gostado e até à próxima! E aí E aí